Não, não, não. Come on, Texas. Fique quietinho. Olá, olá, todos unidos. Como estás, cabrón? Oh, shut up, México. Você já está me dando problemas demais. Oh, não hables assim de mim. Que te disse, hombre? Se não fosse tantos mexicans tentando cruzar a fronteira, eu não estaria assim. Oh, pero que pena. Parece que este é o resultado de anos de joder a mi país. Oh, don't you dare. Já não basta metade dos meus estados querendo ajudar o Texas. Fica aí na sua. Não, pero mira, mira, mira. Tengo uma gran ideia para resolver tu problema. Yeah? What is it? Devolve-me, Texas. What? Exatamente lo que escuchaste. Estos yankees tuyos que me roubaram o Texas. E agora não sabem como administrarlo. Então, devolve-me. Oh, você acha tão fácil simplesmente desistir de um território meu só por vontade dos outros? Ora, ora, ora. Parece que alguém finalmente aprendeu. What? Oh, no. Don't you start. Se não quer devolver Texas para México, então por que não faz ele ser independente? Eu já disse que não é tão simples andar independência para um território no seu país. Já tive de repetir isso centenas de vezes. Dar independência ou Texas só me daria instabilidade. Instabilidade, sim. Porque aí todos os outros estados vão querer a mesma coisa. Muita instabilidade, não é? Ah... Não é por isso que você quer independência de Taiwan? Difícil para conquistar... Ah, no. Eu quero independência de Taiwan porque eu sou favorável à democracia. Então prove. Mostre para todos que você ama democracia. Se o povo do Texas quer, então dê a eles independência. Ah, eu já disse que não. Então devolvam. Não, 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 não vou devolver. Então tem independência. Eu, eu, eu... Vamos, vamos, manito. Eu quero Texas para hoje. Eu não quero... La, 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 la. Eu acolio independência de Texas. Temos ansia, a lua, essa independência de Texas. Eu quero que você tenha independência. Ah! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.